Uma boa noite, o vídeo é real, que eu gostaria de assistir o drama. Nananananana... 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 Você tá precisando de alguma coisa, Tihon? Eu tô procurando o meu irmão, você viu ele? Ahn, ele deve de tá lá na Serra Kudonko, que hoje tá sem sinar aqui. E sempre que o sinar cai, ele sobe pra lá pra fazer ligação não sei pra quem. Se você estiver precisando muito falar com ele, eu acho bom você subir lá, porque ele sempre demora. Não... Não é nada urgente. E tá livre que eu vou subir uma serra pra ir atrás do Jimin, só o que faltava. E a Disso? Onde ela tá? A Disso foi na cidade resolver uns assuntos pessoais dela. Então... quer dizer que a casa tá vazia? Só tem nós dois aqui? Uai... a casa, a casa sim. Porque tem o pessoal que trabalha na fazenda, mas eles não entram aqui não. Hmm... entendi. Mas... por que que você quer saber? Hmm... é que eu quero saber se tem uma brecha pra eu te roubar uns beijos. Olha... Olha o Teirão, você nem vem, viz? Eu não quero não. Nem chega perto de mim que eu te meto a faca. Me respeita que eu não sou moço de ficar se agarrando com um homem no meio da casa não. Ah... Para... Para... Para, Osuki. Por que que você fica se fazendo de difícil assim, hein? Você não gostou dos meus beijos? Eu gostei, Tei. Eu gostei. É só que agora eu tô... Eu... Eu tô ocupado. Eu tô secando a louça. É isso. Ah, Osuki. Você tá terminando aí. Para só um pouquinho pra me dar atenção. Não vai te atrapalhar em nada. Ai... Para, Tei. Nossa, você me deixa arrepiado. Eu deixo você arrepiado. Quando eu beijo o seu pescoço assim. É que você ainda não descobriu tudo o que eu sei fazer. E o que que você sabe fazer? Hum... Não dá pra falar. Eu tenho que mostrar. Entende? Olha, Teirão. Você sobe essa sua mão. Que eu vou te meter a faca. Pô, Osuki, qual é? Me dá uma liberdade aí, pô. Esse tipo de liberdade eu não dou, não. Tá? Eu tô até vendo. Algum dia tá pedindo pra eu liberar outra coisa. E eu não vou liberar. Porque se você tá achando que eu vou liberar isso aí que você tá pensando. Já pode ir tirando seu cavalinho da chuva que eu não vou. Ah, o que que você acha que eu quero que você libere pra mim? Ahn? O que que você não vai liberar pra mim, Osuki? Você sabe do que que eu tô falando, Teirão? Eu te conheço. Eu conheço muito bem essa sua cara safada aí. Não, você não me conhece. E... Não, eu não sei do que que você tá falando. Se eu soubesse eu não estaria perguntando. Fala. Eu não vou falar. Você quer ficar aí se fazendo de bococa e se faça. Vem cá, Osuki. Teirão. O que que você tá fazendo? Teirão. O que que você pensa que tá fazendo? Fala alguma coisa, para de me olhar assim. Você acha que eu quero fazer amor com o Osuki? Fazer amor... Tá, eu confesso que eu não diria exatamente assim. Eu perguntaria... Você acha que eu quero foder o Osuki? Não fala assim. Eu... Eu me sinto estranho. Olha pra mim. E me responde. Você acha que eu quero foder você? Eu... 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 Sai pra lá! Vai! Sai daqui! Idiota! Deixa eu secar minha louça em paz. Vai, vai embora daqui Vai tentar o que fazer, Terran Ai, Hossuki, só você mesmo Pra estragar o clima Mas, caso você esteja curioso A resposta é... Sim Tá tão óbvio, né? Eu realmente não consigo Desfaçar o meu desejo por você Acho que o meu olhar entrega E... A todo momento eu gostaria de estar tocando Cada centímetro do seu corpo E o quanto eu quero te causar prazer Querer não é poder e desejar não é ter E quem disse que você não é nervoso? Eu sei que você também me quer Você não sabe nada sobre eu E muito menos Sobre o que eu quero ou não Ai, logo você é o garoto certinho Que gosta de tudo correto Vai esconder isso Vai mentir na cara dura, Hossuki Será que você não entende que você não consegue desfaçar? Eu sei que você me quer Do mesmo jeito que eu te quero Acontece que eu quero só você, Terran E você Quer qualquer um que apareça na sua frente E eu não quero ser só um corpo Eu quero Uma pessoa que Goste de mim de verdade E que me ame E... Quero Ter relações Com alguém que tenha sentimentos por eu Então Isso quer dizer que você Gosta de mim? Você Tá apaixonado por mim, Hossuki? O que? Não foi bem isso o que eu disse É que... Ai, eu tenho que tratar das galinhas agora, tá? É... Eu já volto Não, Hossuki, volto aqui Para de fugir do assunto Eu não tô fugindo do assunto, Terran É que... Realmente tá na hora de tratar das galinhas Se o Ronco chegar aqui Não vê aquelas galinhas traçadas Ele vai meter o esporro nele Nossa Hossuki Eu também Tô sentindo isso O que você tá sentindo Você Nunca vai ser só um corpo pra mim E o gosto de você E... Você Me causa umas sensações Diferentes Coisas que eu nunca Tinha sentido antes Eu não sei Como explicar É como se Eu tivesse Aprendendo a amar E... Isso é muito esquisito De repente... Eu não te vejo mais como eu via antes Como um caipira idiota e tal De repente eu me vejo Necessitado de você Eu me sinto... Dependente do seu sorriso De... Ouvir a sua voz meiga Até das suas broncas E... Eu quero estar o tempo todo do seu lado E quando você não está por perto Você Não sai dos meus pensamentos Sério Eu tô... Enlouquecendo Eu não sei o que você fez Mas... Eu... Estou... Verdigamente apaixonado Por você Olha... E... Não pense que eu estou te dizendo isso Apenas pra te levar pra cama Eu sei Às vezes eu sou um pouco tarado Ou muito E eu não me controlo Ou acabo... Agindo pelo calor do momento Mas... Você é muito mais do que isso pra mim O Zuki Entanto que se você não quiser que eu te toque Por mim tudo bem Eu não vou te tocar Eu nunca Vou invadir A sua intimidade E a sua integridade Como homem Eu sempre vou te respeitar o Zuki Em qualquer circunstância que seja Você diz isso pra eu E pra mais quanto? O Zuki Eu juro Eu nunca disse isso pra ninguém Eu sou pra você Me leva a sério, tá? Por favor Me dá uma oportunidade de Mostrar que eu sou Diferente Desse estereótipo Que você colocou em mim Tá bom, Day Eu... Eu vou deixar Acontecer Acontecer Mas... Eu vou me abrir Com você Aos poucos Porque eu tenho muito medo E muitos receitos E muitos receitos Porque eu tô bem Sozinha Eu tô feliz E... Eu não quero Que isso mude na minha vida Eu não quero ser chateado Eu não quero me magoar Eu não quero ficar triste E se for pra isso acontecer com eu Eu não quero amar você Agora toma aqui Seca a louça aí pra eu Que eu vou tratar das galinhas Ai... Você não pode me ver Que você me dá serviço Que saco Veio me importunar Porque quis E não reclama não Porque senão Quem vai tratar das galinhas Vai ser você E não reclama não Obrigado.